Walter, o Lucas, ele ensinando a tratar um peixe, já tratou um aqui ó, o cara é rápido no gatilho, certo? Aqui é a esposa de João Carlos também, que está em uma pareia, né? Mas Lucas, quantidade de peixe imensa que eles pescaram os dois. Primeiro ele tira uma base de uma nadadeira. Aí ele tira as nadadeiras de baixo, isso, incrível, ele é rápido no gatilho, eu estou com medo de ele se cortar, dessa rapidez toda, mas eu acho que, olha, o cara já é experiente. Segura aqui. Ajuda, tem paciente que você está nesse peixe tudinho aí, eu estou tratando e eu estou pegando. Sempre a pessoa tem uma desculpa, né? É. Mas é sério, não está nada aqui, é sério. Ei, essa quantidade de camarão que ele vai levando, ele não trouxe a unidade que ele fez. Não, mas é para fazer engolo, pô, se tiver engolo, não vai não. Ih, olha quanto aqui, camarão é melhor? Olha, aqui é o pescador, isso aqui, esses camarão aqui, é a isca, entendeu? A isca, que é JC, está igual um ninja. O cara pescou mais de 10 quilos de peixe e agora ele vai retornar para o mar, para ver, ele quer bater a meta de 50 quilos. Rapaz, quer a prata. Eita, piora, bicho. Aqui é o Lucas, Walter. O cara é rápido aqui no gatilho, entra tal peixe. Que peixe é esse, Lucas? Pirambu. Hã? Pirambu. Pirambu. A gente nunca ouvi falar. Mas o Pirambu, certo? É um peixe, esse Pirambu, ele aumenta mais ou ele faz esse tamanho mesmo? Aumenta. Aumenta? Então é um Pirambu novo, né? É. Certo. Eu ia fazer uma coisa mais... Eita, a fumaça está em baixo. Bota aqui para frente. Joga água, joga água. Olha aqui, ó. Churrasqueira aqui deixando a... A fumaça, pô. A fumaça, pô. Vai para ir para o bebê, pô. Ó. Agora sim, ó. Quase queimando, viu, Tomás Jackson? Esse é o Tomás Jackson, na Itaipava. Você cura quase um fardo Itaipava. E aí, melhorou? Aqui é o Claudio Sebastião. Ele está todo assado. Passou o dia... Tomando banho. Está coçando o cunhão aí. Voltando aqui, na segunda etapa do tratamento... Tratamento do Tratar do Peixe. Pirambu. Eita. Ele já tratou um aqui, ó. É, aqui já está um. Esse aqui já está a ponto de meter sal e jogar ali na churrasqueira. Esse aqui também, cara. Esse aqui também já? Já. Depois vamos colocar o sal e já, já... Jogar na churrasqueira. Para terminar aquela canazinha com sabor de canela. Uma cana diferente que o Valti faz em casa. Olha só o relato aqui dele. Grande Tomás Jackson dizendo que tomou um porre dessa cana. Uma cana forte. E vende é... É Paulo. Paulo lá do barco. Ali da Dita de Sida. É ele quem faz. E é? É isso aí. Melhorou aí? Hoje, dia 23 do 3 de 15 e 9. Vai, mamãe? Esse amigado gostou. Então, ele produzia e dava.